Música Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux E dessa vez eu trouxe até vocês um assunto diferente como prometido no primeiro vídeo do ano Dessa vez eu resolvi comentar uma notícia que eu ouvi agora há pouco até no Gizmo do Brasil Que é a descoberta do que tem por dentro das nuvens de gás que cercam os buracos negros O título da matéria é assim Enfim sabemos como as misteriosas nuvens de buracos negros são por dentro Por que que isso é importante? Bom, o estudo dos buracos negros e da compressão de matéria que há neles Pode ajudar a gente a entender um pouco melhor como foi o início do universo através do Big Bang A gente tem muita dificuldade em conseguir compreender como a matéria se aglutina dessa forma Tão incrivelmente densa e compacta que beira a singularidade que o Stephen Hawking detalhou muito bem Nas suas teses científicas aí Por que que é difícil de ver o que tem dentro do buraco negro ou mesmo ao redor dele ali? Primeiro que os buracos negros são objetos que são dificilmente observáveis Você nunca vai conseguir observar o buraco negro Justamente porque a luz não consegue escapar dele Então ele é invisível O que você consegue ver é a matéria circundante ao redor dele Até pouco tempo atrás se pensava que os buracos negros não pudessem existir Sei lá, uns 40, 50 anos atrás, por exemplo O próprio Einstein duvidava da existência dele Apesar da teoria da relatividade geral que ele cunhou Indicar matematicamente a possibilidade da existência dele Ele achava que os buracos negros eram matematicamente possíveis Porém a natureza iria dar um jeito de fazer com que esses objetos bizarros não existissem Isso porque um buraco negro é uma concentração tão incrível de matéria em um ponto só Que segundo as equações do Einstein Ele simplesmente acabaria com o espaço-tempo No ponto, na singularidade que existisse no centro do buraco negro Pelo menos essa é a tese em matemática Espaço e tempo simplesmente curvariam-se em si mesmos e deixariam de existir A gravidade de um objeto como esse seria imensa Eles seriam alguns dos objetos de maior gravidade de qualquer sistema, de qualquer galáxia, por exemplo Achava-se antigamente que esses objetos seriam coisas raras de acontecer na natureza Porém, com o passar do tempo e com o desenvolvimento de técnicas mais apuradas Para detectar esse tipo de objeto Foi possível detectar eles em praticamente todas as galáxias Inclusive há uma teoria científica que diz que existe um buraco negro supermassivo No centro de todas as galáxias praticamente que foram observadas Inclusive a nossa mesmo, a Via Láctea, tem um buraco negro no centro Esses buracos negros, eles são um pouco mais fáceis, entre aspas, de se detectar Porque realmente eles são enormes O Sol, que é muito maior do que qualquer planeta do nosso sistema solar Seria um grão de areia perto de um buraco negro desse tipo que existe no centro da galáxia Provavelmente até menos do que um grão de areia E existem outros, podem existir outros buracos negros em outros pontos da galáxia De menor tamanho, claro que mesmo assim, comparado ao Sol, eles seriam maiores Possivelmente Mas que dificilmente você vai conseguir detectar Você só vai detectar um buraco negro Se ele estiver modificando alguma coisa nas cercanias dele Se o buraco negro já estiver terminado de comer a matéria ao redor dele Ele pode continuar existindo lá Sem que a gente possa saber Inclusive, se você se interessa por essa história de física, de buracos negros Eu recomendo um livro Eu tenho ele aqui na minha estante, deixa eu mostrar pra você Esse livro aqui é um clássico do Stephen Hawking, um best-seller Ele foi um dos livros mais vendidos do Reino Unido há um tempo atrás Perdeu só pros livros do Shakespeare e pra Bíblia Realmente foi muito famoso, ele foi escrito nos anos 80 ainda O Stephen Hawking, tem ele aqui atrás, pra quem não conhece Eu até falei no vídeo, no primeiro vídeo ali do ano Que é um cara que eu admiro bastante Não só pela ciência, mas pela batalha de vida que ele tem Porque ele tem esclerose lateral amiotrófica Aquela doença do balde de gelo do Facebook Bom, nesse livro aqui, ele detalha muito bem toda essa história de buracos negros Como ele formou as teses e como eles comprovaram a existência dos buracos negros Como eles funcionam, etc Um buraco negro, ele pode ser entendido Inclusive, vou colocar a imagem aqui Comumente você vê isso nos livros de ciência Como um ponto no espaço-tempo Onde a matéria curva-se sobre si mesmo O próprio espaço fica aglutinado em um único ponto Formando algo parecido com um ralo Porém, essa imagem que vocês estão vendo Ela é em 2D Normalmente se usa isso aqui pra facilitar o entendimento Porque a gente sabe que o universo é em 3D Agora você tenta imaginar um ponto desse tipo Só que em 3D Normalmente, o que se pode pensar Se um círculo desse tipo Seria representando um buraco negro de alguma forma Em 2D No mundo real, ele seria um objeto esférico De alguma forma Inclusive, um dos filmes que representa muito bem um buraco negro Atualmente É o filme Interestelar Que é um dos meus filmes favoritos Eles representam um buraco negro de maneira esférica Distorcendo realmente a sua visão Das demais coisas que estavam na sua cercania E até mesmo atrás dele Esse filme foi dirigido pelo Christopher Nolan E ele tem um dos melhores efeitos especiais Que eu já vi Inclusive, o modelo de buraco negro Que eles fizeram pro filme Ele foi processado em supercomputadores Feito junto com a NASA E tal A própria NASA passou a usar esse modelo Como padrão Pra explicar os buracos negros aí Pra ter uma imagem, digamos assim De como seria esse objeto Bizarro, velho Bizarro Bom, sobre a notícia que eu vi no Gizmodo Era o seguinte É difícil de você ver qualquer coisa Que esteja perto do buraco negro Justamente por ele ser muito compacto Compactar as coisas ao redor dele As coisas serem densas Então eles tinham uma teoria Chamada teoria do Donald Donald tinha aquela rosquinha Que explicava como você deveria observar o buraco negro Através de alguns telescópios equipados com lentes Que captavam raios-x Eles conseguiram identificar Como que eram essas nuvens Que ficam ao redor dos buracos negros Eles olharam Deixa eu até ver aqui exatamente qual era A galáxia NGC 1068 O que eles esperavam encontrar ao redor ali Seria uma espécie de Uma faixa de gás uniforme Que tivesse uma mesma textura Entre aspas assim Porém o que eles acabaram encontrando Pareciam mais tufos De gás e poeira Que compõem uma cercania do buraco negro A parte da teoria do Donald Como você deve observar o buraco negro Consiste no seguinte É difícil você conseguir ver qualquer coisa ao redor do buraco negro A não ser que ele tenha esquentado muita matéria ao redor dele Então você vê claramente a matéria circundante O que acontece? Imagine uma rosquinha, certo? A parte central seria o buraco negro E a parte da rosquinha em si A cobertura dela, sei lá O Donald Seria a matéria que circunda esse buraco negro Então dependendo de como você observar Você consegue ver algo ou não Se você pegar essa rosquinha E colocar na frente dos seus olhos Você não consegue ver o centro Você não consegue ver em cima Ou o que tem dentro dele, pelo menos Porque você está olhando o buraco negro Na altura da sua visão, digamos assim Da mesma forma como o espaço Ele é tridimensional Você consegue, de repente, encontrar um buraco negro Vendo ele de baixo Então você não consegue ver o que tem em cima Do buraco negro Assim como você pode ver ele de cima Sem ver o que tem ali embaixo A questão é que você precisa ter sorte o suficiente Para encontrar um buraco negro Que possa ser observado do ângulo Que permita essa visão específica A única coisa que você consegue observar É a radiação que o buraco negro emite Inclusive, até pouco tempo Se achava que buracos negros não emitiam nada Eles simplesmente sugavam tudo Depois de um tempo Se não me engano, até foi com a ajuda do Stephen Hawking Eles descobriram que o buraco negro emite sim algo E é a radiação Então dessa forma foi mais fácil de começar A observar mais buracos negros Observar no sentido figurado Mas detectar mais buracos negros no universo Esperamos que a NASA e os demais cientistas Consigam efetivamente entender como funciona No filme Interestelar No finalzinho do filme Vou contar um spoiler aqui de leve na neve O nosso protagonista Ele cai dentro do buraco negro E lá acontecem algumas coisas estranhas Que é puramente imaginação Da direção dos roteiristas e tal Mas que levantam alguns questionamentos Se você entende um pouco de física E começar a estudar Você vai perceber a relação que eles fizeram Sobre tipos diferentes de dimensão Eles colocaram o tempo Como uma dimensão física Como é, por exemplo, a altura, a profundidade Que a gente tem agora Nosso mundo é em 3D Fisicamente a gente tem a outra dimensão A quarta, que é o tempo Que é um pouco mais difícil de você perceber A gente consegue ir para o futuro facilmente Mas para o passado, não Para ir para o futuro é simples Agora mesmo você está indo para o futuro Segundo após segundo Conforme o tempo passa Mas voltar para o passado É algo um pouco mais complicado No filme Interestelar Eles fazem um exercício Onde o tempo Ele é uma dimensão física Então seria possível Até eles falam no filme Você ir para o passado Ou para o futuro Subindo uma montanha Ou descendo por um riacho Descendo o riacho Você iria para o passado Por exemplo É uma viagem muito louca Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Além de um link para comprar O livro do Stephen Hawking Se eu encontrar Vou deixar o nome do livro Pelo menos ali certinho Se alguém se interessar Pesquisar por ele Sei lá Um documentário também Produzido pelo Story Channel Sobre os buracos negros Que vai dar uma ilustrada melhor no caso Eu vou colocar também o link Para essa matéria Que eu acabei de comentar Do Bismodo Para você dar uma lida aí também E vou colocar o link do IMDB Do Interestelar Para você ver mais detalhes Sobre o filme Para pegar bem o nome dele E tal As referências que ele faz Depois você pode Locar o filme por aí Assistir no Netflix Eu não sei onde ele tem Procurar na internet Sei lá onde você assiste De qualquer forma É importante que você Consuma esse conteúdo Esse aqui foi o primeiro vídeo Falando sobre ciência Exclusivamente Fazendo esse link Com o mundo da tecnologia Afinal de contas Sei lá Até mesmo O próprio Linux É utilizado em meios científicos Dessa forma Mune muitos Desses supercomputadores Que fazem esses cálculos Para definir A distância das coisas E calcular Fazer essas equações Com milhões de variáveis Que existem Tomara que haja progresso Afinal de contas A questão do início De tudo É algo que Permuta a mente Da humanidade Há muitos anos Desde sempre Existem várias explicações E nenhuma Conclusiva A teoria do Big Bang É a mais aceita Até hoje Quem sabe O que pode acontecer No futuro Bom Espero ter colaborado Um pouco com o seu conhecimento Com esse vídeo Esse é um assunto Que eu gosto muito De falar Provavelmente Ao longo do ano Aqui Durante os meses Eu traga mais Sobre esse assunto Envolvendo cosmologia Falamos aí De planetas De repente E outras teorias científicas Um outro cara Que eu gosto muito De falar sobre as obras É o Isaac Newton Então Se vocês gostaram Deixe seu like aí Compartilhe Se você acha Que essa informação Pode ser útil Para mais alguém Deixe seu feedback Sobre o vídeo Para você me dizer O que você achou É a primeira vez Que eu faço um vídeo Sobre esse tipo De assunto específico Então Eu espero que você Tenha gostado Até o próximo vídeo Um grande abraço E valeu